Galera, meu nome é Bruno, proprietário do Canil Santa Morte Presa Canário e também, obviamente, criador de Presa Canário. E hoje eu vim falar um pouco com vocês, um papo meio informal, sobre detalhes da raça que muitas vezes você não conhece, como, por exemplo, a origem da cor negra. Então, se você quer saber, me acompanhe nesse vídeo e se inscreva no canal, ative as notificações, a gente agradece. O que é muito importante salientar é que a CBKC, a FCI representada pela CBKC no Brasil, ela tem um padrão totalmente diferente. Por exemplo, a cor negra só é aceita na linha, vamos dizer que não tem esse nome, mas para que vocês entendam, na linha tradicional, ok? São, na linha dos criadores, aqueles que são mais antigos e aqueles que não curtem exposição, nem seleção pela beleza, em detrimento da funcionalidade, do temperamento, da saúde, etc e tal. Então, a CBKC, primeiramente, não reconhece a cor negra. Este é um ponto. A cor negra é reconhecida pela FCE, pela UKC, pelos amigos do Presa Canário. O importante salientar é que a cor negra no Presa Canário, ela não vende de, por beleza, vamos escolher o cão negro porque ele é mais bonitinho, não. Antigamente, nem tinha esse nome Presa Canário, chamava Perro de la Terra, né? E na Espanha, eles faziam, infelizmente, mas era cultural, fazer uma peteada, que são as rinhas, né? Nós chamamos de rinha. E o engraçado é que eles não apostavam dinheiro, tá? Quando um Presa Canário ia brigar com o outro, eles não apostavam dinheiro, não. Então, o perdedor pagava uma janta e era uma coisa meio que cultural. É que o ganhador da luta cruzava com a fêmea. Então, não tinha essa seleção por cor. Não selecionava por cor, não selecionava por beleza, etc e tal. E sim, por quem ganhava a luta. Então, o cão chamado, na época, de Perro de la Terra, que ganhou a luta, não interessa se ele era laranja, amarelo, azul, cor do arco-íris, é esse que ia cruzar com a fêmea. Ninguém queria fazer uma raça nas Ilhas Canárias. Ninguém queria fazer nenhum tipo de padrão. Foi quando até o Manuel Cortô, um grande criador da raça, falou, olha, galera, vamos montar um padrão, uma raça. Estou vendo que está fixando fenótipo, genótipo. E acho que temos um caminho a seguir. Mas o pessoal deixa de ir, não, está maluco, vamos fazer raça nada, vamos, é peteada. O pessoal quer saber peteada, é briga, enfim, tomar cachaça depois da luta. Depois de um tempo, essa ideia foi tomando força. E, basicamente, vou falar resumidamente, já existia diversos presos de canários negros nas Ilhas, naquele tempo, quando se, na data que se reconheceram, estavam para reconhecer a raça. A cor negra do moderno presa-canário, ele é herdado, aproximadamente, por exemplo, do cão marroreiro de cor negra, que sempre existiu nas Ilhas. O dog Rich Daniel, o dog alemão, né, do Mastim Napolitano, American Pitbull, pouco usado, mas também foi, mas muito dog alemão e Mastim Napolitano. Eu vou, neste vídeo, colocar alguns dois cães negros antigos aí, né, corroborando, provando que o cão negro no presa-canário sempre existiu, desde quando o presa nem se chamava presa, mas sim o perro de la terra. Quando foram reconhecer a raça, estou falando de FCI, propriamente dito, tinha menos cães negros. Sim, eles decidiram, por um determinado grupo que estava à frente, né, a própria vontade, sem a concordância de outros clubes de presa-canário da época, retirar a cor negra do padrão oficial. E isso gerou, inclusive mudando o nome para o dog canário, isso gerou uma revolta muito grande na época, foi quando, cortou, entre outros criadores, resolveram reconhecer outra instituição. Porque quando reconheceram na FCI, mudaram o padrão que estava previamente acordado entre todos os criadores. Nos dias de hoje, existem muitos presas-canários negros totalmente fora do padrão. São negros de cruzas modernas, ou mexiçagem na cara de pau, vamos assim dizer, de pessoas que tentam inventar coisa, que misturam canicorso, que misturam etc e tal. Então, também, nem todo o tipo de negro do presa-canário é típico do presa-canário. Ao mesmo tempo, está uma cor da moda. Uma coisa que me irrita muito é, alguém, vou confessar, quando alguém vem me perguntar, ah, eu quero um macho negro. Uma pessoa escolhe cor, não pergunta temperamento, como é que é dos pais, como é que está a ninhada, né? Se eu entendo um pouco de seleção, o que eu digo para aquele... Não, uma pessoa quer um macho negro. Então, as pessoas, o que é ruim, é uma cor muito bonita, eu gosto, mas eu jamais vou selecionar um cão pela cor, em detrimento das outras qualidades que tem que ter. Então, uma coisa que me irrita é quando alguém vem me perguntar, tem macho negro? Tem fêmea negra? Cara, você quer comprar por cor, meu amigo? Vai comprar um nada contra, viu? Vai comprar, sei lá, um Lulu da Pomerânia, um Bully, escola de tricolor, Merlin, tem tudo quanto é moda, agora, budogue francês. Agora, se você quer procurar um cão de função, você não pode escolher pela cor. Aliás, você pode, mas eu acho que você vai sair perdendo, né? A pessoa que adquire um cão desse, ela tem que estar ciente que o mais importante, no meu trabalho, que eu acho, e na raça preso canário, é realmente a funcionalidade. Um cão que seja realmente agressivo, com os estranhos e amável com a família. Então, independente da cor, esse é o mais importante. E nós temos visto, independente da raça, a cor, a beleza, sempre na frente da funcionalidade. Mas eu não, eu e outros amigos, sempre damos preferência à funcionalidade do que da cor. Eu espero ter explicado um pouco para vocês da onde vem a cor negra do preso canário, falando a realidade. E você que gosta do meu trabalho, quer saber mais da raça, se inscreve aí embaixo, cara. E acompanhe meus outros vídeos, que eu vou estar postando sempre aqui, em breve eu vou estar postando os filhotes, que eu também estou cunhado. E também temos nosso Instagram, que é o presa.santamorte, ou só procurar no Instagram, santamortepresacanário. E você quer conhecer mais também, www.santamortepresa.com Temos páginas no Facebook, e as mídias sociais que você pode estar conhecendo, nosso trabalho e acompanhando cada vez mais. Então, um abraço, amigo. Tchau, tchau. Obrigado.